Olá, meu nome é Arturo e sejam muito bem-vindos pra mais um vídeo. Estamos aqui hoje, então, com o Planet Coaster. E se você gosta do jogo e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. Hoje eu tô fazendo a abertura um pouquinho diferente aqui, já miniatura aqui num cantinho, pra poder deixar aqui o fundo, o som de um... O som não, né? A imagem, a visão de um visitante caminhando aqui na ala pirata. Vamos lá pra decoração, vamos lá pra ala faroeste do nosso parque, onde eu tô começando a ala faroeste. Essa aqui é a ala pirata, você viu como ficou incrível. Se você ainda não viu a construção, por favor, veja desde o início que eu comecei por aqui essa série de Planet Coaster. Então vamos lá, é o seguinte, eu dei uma mexida no chão aqui e acabou que eu mudei um pouquinho o mapeamento aqui e tudo mais. Outra coisa que eu quero fazer hoje é tirar esse brinquedo desse lugar e colocar ele de lado aqui pra cá, ok? Porque aqui eu vou ver se eu faço alguma outra coisa, vou fazer uma parada com pedras aqui e vou dar uma... uma decorada, digamos assim, né? E tem somente mais duas coisas que eu quero adicionar, depois é basicamente decoração, eu acho, pelo menos eu acho. Primeiro, eu preciso colocar construções em todas essas ruas aqui nessa pegada do faroeste, né? Tudo aqui vai ser cheio de construção, igual eu fiz no... na ala pirata aqui no começo, ó, tá vendo? Tem algumas construções e tudo mais, eu pretendo fazer nesse pedaço aqui. Todas as entradas e saídas de brinquedos também terão uma fachada na frente, ok? O brinquedo vai ficar atrás ali. Esse aqui, cara, eu tô querendo decorar, fazer uma pegada bem maneira nele. Ainda não sei ao certo como eu vou fazer isso, mas eu queria envolvê-lo de rochas aqui e tal, eu não sei ainda como eu vou fazer. Como se ele ficasse dentro de uma montanha. Eu não sei se eu vou mover, na verdade, esse brinquedo aqui de local. Talvez eu só coloque ele um pouco mais fundo, eu cave aqui, enfim, faça alguma coisa nessa parada, nesse... nesse estilo. Vamos ver. Ah, uma coisa que eu fiz também, eu acabei mexendo aqui e sumiu o caminho. Deixa eu já pôr o caminho de volta. Não, eu não queria assim, eu queria aqui na esquininha. Já queria agradecer aqui também ao Tio Chuck, o canal dele é Tio Chuck Z. Ele deu uma dica muito boa na live dele, cara, sobre esses cantinhos aqui. Se você colocar, tipo, um caminho assim, ó, na... no cantinho aqui, ó, por exemplo. E aí você destrói, ele faz essa curva. Olha que bacana. Olha isso, já tá praticamente ali na entrada do hotel, tá vendo? Aí eu só venho aqui e encaixo, ó. Fica praticamente invisível a entradinha aqui, tá vendo? Ele até adiciona um corrimão, né? Não era pra adicionar esse corrimão, peraí. Deixa eu tirar o corrimão aqui, cadê? Corrimão, caminho elevado. Não, não tem como eu fazer caminho elevado sem corrimão? Ah, tem, beleza, é porque ele mostrava um corrimão, mas na hora que eu construí não tem corrimão. Beleza, então, ótimo, tá perfeito. E olha que maneiro que ficou, tá vendo? Dá um outro aspecto, velho, outro acabamento aqui. Show de bola isso aqui. Claro, eu só preciso... Essas construções, a única que eu vou tirar daqui vai ser esse montinho de feno que ficou meio nada a ver desse lado. Eu vou por ele, agora sim, ficou bem maneiro. Tá tudo conectado, né? Deixa eu ver. Os quartos ainda estão aqui, tá beleza, tá ótimo. E eu preciso também adicionar janelas aqui, porque ficou sem esse acabamento, né, o hotel. E muita gente também me sugeriu pra que eu fizesse dessa igreja um prédio dos funcionários. Realmente, eu tinha um prédio dos funcionários aqui. Vocês ignorem essas construções que eu tava fazendo uns testes, inclusive vem novidade. Eu vou fazer outra construção personalizada. E já dá pra ter uma ideia do que vai ser aqui pelo que eu iniciei, tá vendo? Mas não vou dizer, vocês que chutem aqui nos comentários e tentem adivinhar o que é. Se eu deixar coraçãozinho no seu comentário é porque ele está certo, beleza? Então, como eu já tirei o prédio dos funcionários aqui, eu preciso recolocar. E eu vou reformar, então, a igrejinha e vou fazer dela um prédio dos funcionários, ok? Então, primeiramente, vamos editar. E eu vou tirar essa porta e essas duas paredes aqui da frente, porque eu preciso editar a frente aqui da construção. Vamos aqui, então, em lojas e instalações. Vou aqui, ó, gerenciamento de funcionários. Ele já me dá o prédio dos funcionários aqui. Vou colocar todos os dados aqui, ó, tamanho da grade, altura da grade no mínimo. Se eu consigo mudar a cor desse prédio, eu não consigo. Porque já ia ficar bom se eu conseguisse já, de primeira, alterar a cor. Deixa eu ver a altura que eu quero. Aqui, ó, o bom é que ele ficou no meio, né? Certinho. E aqui do lado, pra tapar as paredes, é muito simples. Cadê? Vamos aqui em construção. Aqui, inclusive, eu já tenho umas, ó, ripa, não, prancha. Deixa eu ver se é essa. Essa aqui mesmo, deixa eu ver se tá na mesma cor. Tá, né? Tá, tá na mesma cor, então tá. Se eu colocar na frente, ó... Não, assim ficou ótimo. Só não sei essa altura, né? Acho que tá meio baixo. Pera aí. Aí, agora sim. Tinha ficado realmente, tinha ficado meio baixo. E eu preciso só dar o acabamento aqui nessa lateral. Pra isso, tem uma... Deixa eu ir em paredes aqui, pra aparecer menos coisa. Aqui, ó, parede de prancha de madeira natural, cobertura de estação. Tá vendo? Ela já tem aqui, ó. O vãozinho vai passar por cima ali. O único problema é que, infelizmente, mesmo eu tendo elevado, ó... Ele vai pegar um pouquinho da construção ali, tá vendo? E se eu elevar aqui, ele aparece no telhado, ó. Então, não tem jeito. Não tem uma em que essa... Essa parada aqui seja mais fininha, sacou? Pelo menos eu não achei. E eu também... Isso é uma coisa que eu senti falta. Parede, só que mais fina, sabe? Mais estreita, na verdade. Não mais fina, né? O comprimento um pouquinho menor. Tem essas aqui que a altura é menor, mas eu não consigo gerar elas. Então, vai ter que ficar um pouco na frente, infelizmente. Não tem jeito. Mas isso não estraga o visual, tá vendo? Fica legal do mesmo jeito. Ficou um pouquinho mais baixo, mas tudo bem. Deixa eu ver se ele já conectou, ó. Já, já conectou e também criou um corrimão nessa parte. Olha que legal, que interessante, velho. Não tinha, né? Só tinha esse corrimão da lateral aqui. Eu vou deixar porque ficou bacana. Apesar dele tá pegando... Acabou que tá atravessando esse outro aqui que já existe, mas eu gostei do jeito que ficou. E aí, aqui, ó. Deixa eu ver. Tá pegando um pouquinho da estrada aqui da rua, mas não tem problema. Depois eu mexo isso pro lado. A carroça também ficou um pouquinho no meio do caminho. Ah, eu vou deixar ali. Não tem problema, não. Isso pra mim não tá me atrapalhando. Então, pronto. Temos um prédio dos funcionários aqui agora. Pra felicidade e alegria de todos. Deixa eu colocar aqui a capacidade dele pra seis. E o benefício, eu já falei. Eu não sei qual é o melhor. Eu estou pondo saúde. Eu não sei se esse é o melhor. Se tiver um melhor que esse, por favor, me avisem. Nossa, e ainda ficou 70%, hein? A decoração. Fiz tudo isso aqui em volta e ele tá falando que tá 70%. Beleza. Tá bom, né? Fazer o quê? Outra coisa que comentaram, que uma inscrita comentou, a Camila Domingues, é que dá pra fazer um banco, né? Lógico, com todo decorado no tema faroeste e colocar caixa eletrônico. Além disso, também fazer uma cadeia. Isso é uma das coisas que tá na minha lista, né? Porque no faroeste tem que ter uma cadeia, aquela casinha do xerife, né? Então, eu quero muito fazer. Mas o banco... Deixa eu até olhar aqui as minhas construções personalizadas. Deixa eu ver aqui em projeto. Olha só que coisa. Banco faroeste. Eu já fiz ele, depois que eu li a sugestão dela. Eu achei muito interessante. Então, eu adicionei aqui. O que vocês acharam dessa construção? E eu vou pôr ela colada aqui, ó. No restaur... Não, deixa eu ver se eu ponho no restaurante. Ou se eu ponho aqui na quina do... O problema é que ele vai ficar muito grudado aqui. Não, pera aí. Minha dúvida só é aonde colocar esse banco. Qual local será que ficaria mais legal? Aqui no cantinho ou aqui do lado do restaurante, hein? O que eu vou por aqui, ó? Do lado do hotel, tá vendo? Pronto, acho que vai ficar legal. Ela ficou meio baixinha, né? Será que tinha que fazer mais alto isso aqui? Talvez. Acho que sim, né? Ficou um mini banco, na real. Depois eu posso subir mais isso aqui, então, e fazer mais alto. Mas é bom que quando a galera estiver acabando o dinheiro, ó... Eles vêm aqui e fazem um saque. Fazem um saque e fica tudo certo. E olha que interessante. Esse visitante que estava ali sacando agora... Ele estava reclamando. Engraçado eu não ter caixa automática nesse parque. Aí coloquei bem na hora, perto dele. E aqui... E ele comentou, né? Uau, caixa automático 2. É de graça. Perfeito. Talvez no futuro... No futuro. Talvez no futuro eu suba só essa frente aqui pra ficar melhor, né? Muita gente indo no banco aqui. Ótimo. E estão adorando porque é de graça. Eu não vou cobrar pra sacar dinheiro, não, né? E aqui virou o prédio dos funcionários, a igreja. Bem legal. Nossa, filho, você tá morto, hein? Meu trabalho não me ocupa o suficiente. Meu salário é bem bom. Caraca, olha que bizarro. Eu cliquei no funcionário e ele entrou lá dentro pra... Entrou lá dentro, né? Mas enfim. Entrou lá pra descansar. E eu consigo ver a silhueta dele ainda da seleção. Olha lá. Ele fica ali parado. E é assim que eles descansam. Bizarro, né? E a energia vai... Vai subindo. Hora de procurar outro emprego. Eu devia pedir demissão. Ele não tá muito contente, esse funcionário aqui. É o seguinte. Eu vou dar um treinamento pra ele. E vou subir o salário dele pra 100. Eu tô subindo de 10 em 10 pra cada treinamento que eu faço. Não sei se é o ideal. Deixa eu ver o pensamento dele agora. Se melhora um pouco. Não posso reclamar. Eu tenho tudo que eu queria e tédio, tédio, tédio. Tá? Beleza. Nossa, eu preciso colocar também mais faxineiro aqui, né? Olha a sujeira que tá o parque, velho. Apesar que ele tá ali, ó. Tá limpando. Apareceu. Deixa eu mudar também a hora um pouco. Eu vou deixar agora o ciclo dia e noite passando, ó. Tá vendo aqui a sombra mudando? Conforme o sol vai mudando também, ó. E vou editar agora essa construção que faltou. Vou colocar algumas janelas nela aqui. Porque fica estranho quem vê a parte de trás, né? Do hotel. Deixa eu pegar aqui janelas. Já tá em janela. Aqui em cima. Tá, eu usei essas quadradinhas. Aqui eu vou usar umas janelas maiores. E se eu não me engano, tem até decoração de janela aqui, ó. Que fica bacana. Essa daqui é do quê? Não. Eu crio uma tipo de madeira, sabe? Isso aqui é uma cantoneira pra janela, mas é gigante. Eu não quero isso aqui, não. Vamos só colocar as janelas comuns mesmo. Só que eu vou pôr essas maiores aqui. Vou copiar pra manter a mesma altura. E vai ficar tudo mais ou menos assim. Essa aqui não ficou muito no meio, não, né? Pera aí. Perfeccionismo aqui. Ou toque. Chame como você quiser. E deixa eu ver se tem mais alguma decoração que eu posso colocar aqui. Aqui, ó. Essa cobertura. Acho que eu vou pôr isso aqui nessas janelas. Que vai ficar bem legal. Vou pôr aqui pras de baixo. Eu não sei se ficou... É, não sei se eu gostei tanto, não. Dessa minha ideia. Ficou feio isso aqui? Vocês acharam? É, não. Não sei se eu gostei tanto. Não gostei, não. Vou tirar. Ficou feio. A única coisa que eu vou pôr vai ser esse... Essa lanterna aqui, ó. Por duas só. Tá mais? Que bom. Aí eu preciso só dar um acabamento aqui em cima. Agora, tinha um negócio que eu vi. Não vou saber onde é que tá. Aqui, ó. Isso aqui. Só que é bem maneiro de dar um acabamentinho legal na janela, tá vendo? Não, também não gostei disso aqui, não. Vou deixar só nos de baixo. No de cima... Nossa, eu tô detestando isso aqui. Tá muito feio. Mas é o seguinte. Vou abaixar essa lanterna e eu vou emendar isso aqui um com o outro. Acho que vai ficar melhor, né? Porque aí fica de fora a fora aqui na parede, ó. Aí eu só vou copiar isso aqui e vou girar pra poder pôr desse lado de cá. Aí melhorou, né? Só vou levantar esses lampiões aqui, então. Pra poder pôr nesses quartos aqui de cima. Tá iluminado também. Pronto. Agora melhorou, né? Ficou mais bonitinho. Pelo menos a parte lateral aí do hotel. Várias lojas estão sem vendedor. É, porque eu não designei vendedor reserva aqui pra essa parte de alimentação, né? Pro West Food aqui que eu fiz, ó. Então algumas lojas acabam ficando sem vendedor mesmo quando eles vão descansar. Só tem duas sem vendedor. Eu não sei por que tanto alvoroço por conta disso. E uma dúvida eu queria deixar pra vocês comentarem essa dúvida. Vocês querem que eu pinte o chão de vermelho ao invés de areia? Ó, eu vou pintar aqui. Eu pintei ali naquele pedaço porque realmente fica mais com cara de faro. É porque faro é tirar uma mistura de areia com a pedra vermelha, né? Eu não sei explicar. Então eu vou aumentar aqui o tamanho pra pintar toda essa parte de uma vez. Vou até pausar o jogo aqui pra travar um pouco menos, ó. E eu pintando fica assim. Vocês acham que eu devo deixar umas partes com areia, outras vermelha? O que vocês acham? Comentem aqui, por favor. Eu vou pintar tudo de vermelho agora, mas vocês podem comentar tranquilamente. De vermelho não, né? Laranja. Então vamos lá. Vamos começar. Eu vou começar, na verdade, a decoração desse brinquedo porque não vai dar tempo de finalizar hoje. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, mexer no terreno. Vamos levar esse terreno aqui do lado. Deixa eu colocar um tamanho menorzinho, uma intensidade não tanta porque... É o problema que quando ele vai, ele vai acabar mudando a cor. Mas não tem problema. Depois a gente... Eu, no caso, pinto novamente isso aqui sem problema nenhum. Eu tenho que pintar... Tenho que mexer nesse terreno de uma maneira... Aqui, ó, eu quero muito mexer. Por quê? A galera que vem dali não vê os brinquedos. A mesma coisa eu queria fazer do lado de cá, na real, ó. Levantar toda essa parte aqui assim. E emendar com aqui, assim, ó. Algum jeito, entendeu? Intensidade. Eu vou pôr 100% logo porque eu tô com pressa. E o jogo, quando tem muito brinquedo e começa a crescer, ele fica pesadão, né? Aqui vai uma dica pra você que estiver mexendo no terreno. Você selecionar de puxar. E se você clicar, ele vai puxar mesmo, certo? Ó, puxando. Tá construindo coisa. Se você segurar o Ctrl, ele empurra. Você não precisa ficar mudando as ferramentas aqui. Pô, isso... Cara, isso aqui economiza um tempo absurdo. Ainda mais pra gente. No meu caso, que tô tentando fazer os treinos personalizados aqui. É de extrema ajuda essa parada, ó. E o legal é você deixar realmente tudo bem zoado o terreno. Porque o terreno, ele não é perfeito, né? E se você deixar realmente ele sem ser perfeitinho, ele fica mais legal. Fica mais natural. Ah, mas aqui tá meio redondo essa ponta. Eu já vou... Eu vou mexer pra isso aqui ficar menos redondo. Será que eu consigo fechar aqui? Vamos ver. Consigo, ó. Claro, que aqui ele ainda não tá com o visual que eu quero. Eu vou mexer pra ele ficar mais bacana. E vai ficar mais com cara de faroeste. Uma coisa bem interessante de fazer, ó. Achatar para alicerce. Você pega isso aqui. Vou diminuir o tamanho pra 7. Seleciona o tamanho mais... Por exemplo, no meu caso eu vou selecionar esse mais alto. E saio clicando. Olha, ele deixa reto, tá vendo? Então ele cria essas faces mais retas aqui. O que realmente fica mais parecido com o que é no faroeste, tá vendo? Ele vai criando esses andares aqui, tá vendo? Tipo uma escadinha. Olha lá, que da hora que fica. Mesma coisa aqui no cantinho, ó. Aí. Você pode fazer inclusive nessas laterais aqui, ó. E vou pintar tudo isso aqui de vermelho. Pra ele ficar bem na pegada do faroeste. Eu não queria só cobrir com terra. Olha, eu vou pôr as pedras vermelhas e tal. Isso é uma coisa que dá um pouquinho mais de trabalho e às vezes nem é tão interessante de assistir, né? Olha aí como ficou da hora. Agora vamos aqui em cenário. Deixa eu pegar então as pedras. Que eu vou encher de pedras aqui em cima. O que eu vou tentar fazer? Eu tô criando aqui um primeiro padrão. E aí talvez eu copie esse padrão e repita pelo resto aqui. Eu vou estragar a visão de vocês dessa montanha. Isso aqui não tá parecendo uma cabeça de macaco aqui, ó. O nariz, o focinho e os olhos aqui. Ou não? Eu tô viajando. Talvez eu esteja viajando um pouquinho, né? Tente não repetir muito as pedras. Tenta colocar as pedras variadas em posições diferentes. Porque isso torna mais aleatório o design da sua caverna, né? Isso aqui pode ser considerado uma caverna, eu acho. Tá vendo que eu não repito? E eu não tenho medo de usar essas pedrinhas menores aqui. Porque é elas que vão dar um acabamentinho nesse zon. Não adianta você usar só pedra grande. Porque não fica muito da hora só pedra grande, né? Porque não é só composto disso a montanha. Deixa eu ver se eu consigo virar o sol. Eu acho que a posição de 3 horas fica de frente o sol, mais ou menos. 3 e 30 fica muito escuro. Ah, 3 e 30 já fica muito escuro. Vou deixar 2 e meia. Vamos ver aqui da tarde. Aí, ó. Melhorou já. Pelo menos dá pra eu enxergar melhor. Eu coloquei a noite aqui pra dar uma dica também. Caso você não esteja achando uma iluminação bacana pra construir. Tem uma coisa que pode ajudar um pouquinho você. Aperta a tecla L do seu teclado. L de lata. Que ele vai iluminar o centro da câmera, ó. Olha que bacana. Ele cria essa luz. E que pode ajudar mesmo de dia. Pode ajudar. Às vezes eu prefiro usar ela à noite. Olha só que da hora. Porque me deixa ver melhor, tá vendo? Olha aqui. Do que usar de dia que cria sombra. Se eu pôr de dia, eu vou pôr aqui de dia. Quando eu chego perto, ó. Ele ilumina embaixo também, tá vendo? Nas partes que tem sombra. Então isso ajuda. Se eu não tivesse com isso habilitado, ó. Na hora que eu chego perto, quer ver? Ó, fica muito mais escuro. Ó, ativo e desligado, tá vendo? É uma dica pra você. Por enquanto, tá assim esse brinquedo. Eu não sei se vocês curtiram a ideia de colocar ele elevado aqui, né? Depois eu pretendo colocar pedras aqui em volta também, pra deixá-lo mais interessante. E esse aqui eu já vou, talvez, afundar um pouco. Vamos ver se isso aqui vai ficar da hora, né? Uma coisa é fato. Eu não vou conseguir agradar todo mundo com essa decoração. Então faz parte mesmo. Não dá pra agradar a todos. Tá. Por enquanto, tá ficando assim a parada, ó. É assim que tá ficando a frente. Lógico, eu pretendo revestir tudo aqui com pedra. Eu vou fazer isso em off. Não vou mostrar em vídeo, porque, cara, dá muito trampo. E demora demais fazer isso aqui. Tem que ajeitar as pedras, cobrir todos os buraquinhos. Aqui por dentro tem outro problema, que é o seguinte. Quando chega muito perto do brinquedo, ele não deixa construir, né? Porque pega a construção do brinquedo, as pedras. Então algumas eu tô conseguindo pôr, outras não. Mas aqui é só uma questão, talvez, de subir um pouquinho essa parte aqui, ó. E aí já deixa, né? Se bem que lá dentro praticamente não vai dar pra ver. Então vai ser apenas um detalhe. E eu cobri essa lateral aqui dele também com as pedras, ó. Porque essa lateral não serve pra nada. Só essa aqui que não. Mas a de cá eu vou cobrir, porque não serve de nada. E também tô apoiando os caminhos da fila, ó. Nas pedras, tá vendo? Tanto a saída quanto a entrada. Ainda não apoiei certinho, mas eu vou construindo, enchendo aqui de pedras. Eu acho que vai ficar legal, vai ficar diferente. Vou fazer isso só nessa, pra dar uma diferenciada do resto das construções. E eu vou ver se eu acho na Steam, na oficina, construções de faroeste prontas. Além das que já vem aqui no jogo. Porque, cara, não tem como eu construir tudo do faroeste. Porque é muita coisa. E falta eu fazer ainda a estação de trem, né? Porque eu quero fazer um trem circulando todo o parque com estação em cada tema. Eu falei que ia dividir o parque em quatro temas. Mas se vocês forem ver, olha a ala pirata, o tamanho que ela tá. Ficou pequenininha, né? E ainda tem toda essa área verde aqui. Tudo que é verde é a área útil do parque, que dá pra construir. Então eu tô pensando, quem sabe, em estender a ala pirata pro lado de cá também. Vamos ver, é uma possibilidade. Então aqui, olha só as construções que eu baixei. Já vou mostrar pra vocês, olha. Old West Dinner, que é um restaurante também. Eu baixei mais pela construção, porque eu acho que eu não vou. Apesar que restaurante eu podia deixar. Eu tenho esse aqui, mas não é restaurante, né? Ele é um centro de... É tipo uma praça de alimentação. Seria legal ter um restaurante. Então eu posso colocar nessas partes aqui, tá vendo? Lógico, ali ele tá atravessando. Não é essa a ideia. Ele pode ser a última opção aqui do parque, ó, finalizando a ala pirata. O que mais que eu baixei? Tem isso aqui, que eu não faço ideia do que seja. Se é só decorativo, aparentemente é só decorativo. Tem várias construções novas que eu baixei pra colocar aqui, tá vendo? E fica bem da hora, velho, pra fazer o salãozinho. É mais decorativo mesmo. Fora que ainda tem a torre pra eu colocar de água, que eu cheguei a construir, né? Posso pôr em algum lugar. Quem sabe até aqui, assim, ó, nesse morrinho, tá vendo? Colocar uma mina. Tudo isso combina bem com o tema faroeste. Eu não vou ficar mostrando todas as construções que eu baixei, porque tem bastante. Tem essa construção aqui de xerife também, ó. Ela já tá pronta, mas eu queria personalizar de uma maneira em que os visitantes pudessem passar por dentro, entendeu? Meio que a delegacia fique no meio... Que a delegacia fique no meio do caminho, ou só num cantinho específico, e a galera passe por dentro. Por exemplo, colocar na saída desse brinquedo aqui, entendeu? Com as celas de um lado e do outro, e coberto. Mas acho que por enquanto é isso, então, gente. A parte da decoração, como eu falei pra vocês, eu vou fazer em off. Ainda não fiz, então provavelmente fique uns dois dias sem Planet Coaster. Igual eu fiz da outra vez, né? Porque eu peguei o tempo, basicamente, pra decorar a ala pirata, né? E foi muito bom, foi bem produtivo. Então se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem o like. Não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho pra receber as notificações de novos vídeos. E também não esqueça de me seguir nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima aí. Alô.